Olá, bem-vindo à edição do Hora de Notícia. Nesta terça-feira, 9 de janeiro, a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. Ontem, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo em Piedade de Caratinga após ameaças entre dois homens. E a polícia acredita que, com a apreensão da arma, tenha evitado que essas desavenças evoluíssem para uma ocorrência de maior gravidade. E a informação que a gente tinha é que Rogério havia ameaçado o Vanderlei com uma faca e que o Vanderlei estava com uma arma. Uma distância de 27 anos, marcada pela saudade, pela necessidade de perdão. Nós vamos contar a história de Dona Edma, que acabou doando a filha para uma mulher e segue em busca de informações sobre o paradeiro dela. Porque é difícil você aceitar uma mãe que te entregou para outra pessoa, mas mesmo assim, eu quero vê-la só para saber se ela está bem. Só mesmo se ela não quiser ter nenhum contato comigo, eu vou aceitar. De quem é a responsabilidade de reparo? Da Prefeitura ou da Copasa? Nós vamos mostrar que um buraco incomoda moradores desde novembro do ano passado, na rua Francisco Siriaco, com a rua José Alves Pereira. A moradora pede providências para o problema. Copasa veio, fez o serviço, depois jogou a culpa para a Prefeitura, a Prefeitura veio, colocou só uma plaquinha ali. E a gente mostra na edição de hoje a resposta da Prefeitura e da Copasa em relação à questão. Uma madrugada de terror e violência em Urucrânia. Bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Banco Itaú. Foi publicada a lei que institui guarda municipal em Caratinga. Começa no dia 10 de janeiro a cobrança do pagamento do IPVA 2018 em Minas Gerais. E ele poderá ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Com isso, onerá menos o dia a dia dele com o pagamento do imposto. O motociclista fica gravemente ferido em um acidente registrado em Ipanema. Em Pocrânia, uma viatura da Polícia Militar pegou fogo. Sentou tudo! Em Ipatinga, um grande pulão da PM, a apreensão de cerca de 30 quilos de maconha. Tem novas oportunidades de emprego do Cine e outras notícias da cidade e região que você acompanha na edição desta terça-feira do Hora de Notícia. Música Música Música